Não! Oi, 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 gente! Tudo bem, eu espero que sim, porque hoje eu tô aqui no Marretão pra gravar mais um vídeo pra vocês, então bora lá pra partida! Enfim, gente, começamos aqui, eu sou um survivor, nós estamos nesse mapa aqui, que eu, gente, eu não sei o nome de nenhum mapa, que é muito difícil. E, gente, eu também quero falar aqui pra vocês passarem no canal da Helena Batatinha, gente, ela é uma ótima youtuber e também eu vou gravar com ela também, Gente, passem lá no canal dela É muito legal, inclusive ela gravou um vídeo Com a Gabileca, a Emina Blox E com Gente, é que assim Eu não tenho memória muito boa, né, gente E um salve aí pra Helena Batatinha Porque eu amo ela, gente Ela é minha amiga no Roblox E o canal dela é muito bom, gente, inclusive passem lá Eu sei que eu tô falando É a segunda vez Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus E, gente Lembrando que amanhã vai ter a live De 100 inscritos, então já fiquem Preparados aí pra live amanhã Às 2 horas e 100 inscritos E se der alguma coisa errada, eu já falo pra vocês Que horas que vai ser a live mesmo Se der alguma coisa de errado, mas Eu acho que vai dar tudo certo por enquanto Qualquer coisa eu aviso vocês, gente Lembrem, gente Às 2 horas live no canal Não, 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 eu errei E, gente, lembrando que na live Eu vou fazer sorteio de pets no Adopt Me E uma preguiça R também, gente E mais vários pets Então já fiquem de olho aí Que eu também vou fazer o sorteio de um ovo Alce Talvez vocês quiserem muito Mas só se virem mais de 30 pessoas na live Então, gente, eu já convidei todo mundo aí Pra fazer um sorteio de ovo Alce Gente, que pra quem não sabe o ovo Alce saiu E, talvez, quando ele chegar a mil inscritos Talvez eu troque um canguru FR Mas eu não prometo nada, gente, ó Eu não prometo nada Enfim, vamos continuar aqui hackeando Que eu já errei de uma vez, gente Pelo amor de Deus Eu tô muito ruim hackeando Mas calma, vamos terminar aqui Aê Não erra, garoto Pelo amor de Deus Mas se errar, tudo bem, né Vamos Vamos continuar, né Aê Filamenta Gente, esse mapa é muito escuro Pelo amor de Deus Não tô enxergando a nada Meu Deus do céu, gente Ai, meu Deus E, gente, comentem bastante Se vocês querem que eu grave com a Helena Batatinha E com o Neko, que é o dono Da Torre Terceira Se o computador tá por aqui Achei? Ai, meu Deus, eu vou voltar tudo Calma Pronto, voltamos pra onde a gente tava Não voltamos Gente, eu não vou... Ah, voltamos Pronto Como é que sai do labirinto? Socorro, alguém me ajuda Gente, socorro, eu tô presa no labirinto Socorro Ai, Jesus Aê Pronto, saí Vamos ver se alguém errou, né, pra ajudar no hack Ai, meu Deus do céu Nossa, eu tô do lado de uma cápsula Eu jurava que era um computador Ai, gente, eu sou muito eu Eu sou muito eu Ai, meu Deus Eu jurava que isso aqui era uma casa E não uma garagem Mas tudo bem Hum, tem alguma coisa aqui Já é pra escapar? Gente, pelo amor de Deus Que rápido Ai, por isso que eu não achava computador Tá Vamos lá Ai, que uma retona não esteja lá Pelo amor de Deus Gente, eu já pensava que era uma pessoa aqui Que eu tinha batido a cara Mas na verdade era só uma placa Ahá Escapei, gente E gente, também passem no canal da Imina Blocks Que ela tá rumo aos 2K Então ajudem lá, gente Eu conheci ela pelo canal da Helena Batatinha Que ela gravou com a Imina Blocks Então passem lá no canal dela Gente, o canal dela também é demais Ela faz capas muito boas Só que, gente Eu não consigo de jeito nenhum Fazer GFX minha Se vocês puderem fazer, eu agradeço muito Porque, gente Pra quem não sabe Meu computador quebrou Eu tô falando isso faz 2 séculos e meio Mas tudo bem Enfim, gente Vamos continuar aqui Eu sou uma survivor Enfim Vamos tentar achar computador Ai, gente Eu não tenho paciência pra abrir a porta, não Eu vou vir direto Porque, gente Bem raramente aqui tem computador, tá Mas eu vou procurar Porque Porque eu sou Dora Dora, Dora Aventura Não, eu tô brincando, gente Tá Não tem nada Só eu que tinha visto um negócio aqui De passar assim Gente, eu tô ficando doida Gente, vocês também viram? Comenta aí Gente, eu acho que eu tô ficando louca Tá, tudo bem, né Aqui sempre tem computador Ah, sabia que ia ter computador Calma, deixa eu ver se tem do outro lado Ah, não tem do outro lado Ah, mas pelo menos não tem cápsula, né Melhor pra gente Melhor pra nós, né Gente Melhor pra nós Ai, meu Deus, gente Vamos hackear aqui, né Como se eu soubesse fazer isso, né Não Gente, eu sou muito burra Tá, tudo bem Vamos fingir que nada aconteceu Ah Ai, meu Deus do céu Corre, 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 corre Corre Não 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 Gente Ele me pegou Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Pula Ai, meu Deus Me pegou Vamos, 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 vamos Manu, vamos, Manu Vamos, Manu Pula, Manu Pula, Manu Meu Deus, eu buguei Pula, Manu, pula, Manu Pula, 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 pula Manu Não Ele vai te pegar Ele vai te pegar Gente Corre, não Ah Ai, eu escapé, 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 escapé Ah Meu Deus Não Gente Não 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 Não, gente Não Ah, tudo bem Eu acho que dá tempo de eu escapar Calma Não Garotinho fica parado por um tempo Ele tá esperando eu ir Nossa Mas ele é burro porque eu já fui, fio E já fechei a porta na tua cara Gente, eu sou muito educada, né Não, tô brincando Vamos Gente Dá pra ver meu chifre Dor Gente, eu sou muito boa Não, não, não Ele me viu, 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 ele me viu Sai, 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 sai correndo Corete, 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 gente Corete Meu Deus 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 Ele disse que você deixaria seis surdos, mas pelo amor de Deus, a gente tá desesperada aqui Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Corre, corre, corre Não sei, gente Oh, meu Deus Oh, meu Deus Calma, gente Calma Ele foi pra cá Calma, ele foi pra cá Ali, gente Ele tá ali Ele entrou ali Ai Ele foi, ele foi Foi embora Meu Deus Ele não foi embora 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 Jesus Gente, essa partida Tá sendo adrenalina em pessoa Enfim, gente, aproveitando aqui Já deixa esse like, se inscreve no... Gente, é 500 vezes Não é só, mas tudo bem Gente, já deixa esse like, se inscreve no canal, se ainda não inscrito Com todos os amigos, porque estamos Como aos 200 inscritos Muito obrigada mesmo, gente, por ter completado essa meta Enfim, vamos continuar aqui o vídeo, né Porque, né Ah, eu vou entrar aqui, porque se ele entrar Ele vai se perder, eu acho Gente, antes eu sabia de decorar o caminho, eu acho que é Nossa, gente Enfim, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se ainda não deixou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito Porque, como eu disse, estamos rumo aos 200 inscritos Muito obrigada mesmo, gente E bye